A homenagem ao presidente Michel Temer reuniu integrantes da comunidade libanesa de todo o país. Segundo os organizadores, o jantar foi a forma escolhida pelos descendentes de libaneses para demonstrar apreço, solidariedade e confiança no presidente Michel Temer, um filho de imigrantes daquele país, como lembrou o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah. E uma homenagem a uma história de sucesso sem igual. A uma jornada de luta que levou um filho de imigrantes ao posto mais alto e mais ilustre desse imenso país. Ao agradecer a homenagem, o presidente Michel Temer disse que o que se celebrava ali era algo maior do que um filho de libanês na presidência da república. Nós homenageamos e celebramos isso sim, uma obra coletiva. Uma obra coletiva que é também da comunidade libanesa. Uma obra coletiva chamada Brasil. Michel Temer prometeu se esforçar para aumentar os negócios entre o Mercosul e o Líbano. E me esforçarei muitíssimo agora para, senhor embaixador Sayah, para incrementar as negociações para o acordo do livre comércio Mercosul e Líbano. Ficou paralisado um pequeno tempo, mas eu quero agora incrementá-lo. Ao destacar o trabalho da Marinha Brasileira numa missão da ONU na costa libanesa, o presidente lembrou a situação da Síria, país vizinho e com ligações históricas com o Líbano. Eu quero aqui expressar uma preocupação com o nosso vizinho país, a Síria. Eu rogo desta tribuna, eu rogo a Deus que ilumine todos aqueles que habitam a Síria, governantes e governados, e as nações do mundo todo, particularmente os integrantes da Organização das Nações Unidas, para logo tenhamos paz naquele nosso país vizinho. Ao falar sobre o Brasil, o presidente Michel Temer lembrou que o país passa por grandes transformações. e enfatizou que o momento agora é de superação, de encarar desafios, como as reformas, que vêm sendo propostas e realizadas. Eu tenho menos de um ano de governo, mas já realizamos uma ambiciosa agenda de reformas. Reformas, convenhamos, que eram há muito tempo necessárias e que se tornaram inadiáveis. Reformas que já resultaram no aumento da confiança e na retomada dos investimentos e contam com o apoio dos empresários de origem libanesa. Nós estamos dando apoio irrestrito à gestão do presidente Temer para que ele faça as reformas necessárias para que o país volte a ter um desenvolvimento econômico e social sustentável.